E aí rapaziada, chegando com mais um vídeo do Pitbull enraivado, que tá com o Milan na liderança do campeonato italiano. Liderança essa que tá nos deixando aí na artilharia bem longe, né? O Pitbull chegou a se lesionar por alguns bons jogos, mas ele tá se recuperando, já é o nono colocado com 8 gols a 6 daquele maluco do Napoli que joga muita bola. Olhando no nosso calendário, temos o Parma agora, primeiro jogo do retorno, vamos pegar os caras também em dois jogos seguidos, mas pela Copa da Itália. Teremos o Hellas Verona, o time da Roma, Sampdoria, provavelmente o Napoli também e vamos ver o fechamento dessa janela. E aí rapaziada, chegando então com tudo, o primeiro adversário é o Parma, se tu tá mandando a série, tu tá ligado, né? Voadora no like logo de cara, já se inscreve se não é inscrito, ativa o sininho se não ativou, me siga também nos outros canais, Geração Gamer 2 e Geração Gamer 3. Tem muita série bacana, tudo de futebol pra tu assistir. Vamos lá moleque, já se movimenta, aí o Pitty matou ela na caixa. Ah, eu quis emendar, né? Vamos ver o que acontece. Aí o Milan movimenta, o Pitbull tava chegando ali, a bola com desvio, é escanteio. Bora ver o que a gente consegue aprontar aqui nessa grande área. Pitbull já sai da marcação, sobe firme, ele testa e o goleiro defende. Vamos pressionando a saída de bola, valeu a pressão ali, atrapalhamos a saída deles. Rapaziada, não sei se vocês viram, mas o Pitbull, o cabelo dele já deu uma crescida, já tá com o cabelo um pouco maior, né? Ele tinha raspado aí no último episódio. E aqui o moleque já acha espaço, vem na brecha, preparou o canudo, travado de novo. Pitbull enraivado, não consegue sair dessa marcação aí do Parma. Bora, mano, se movimenta Milan, cruzamento, o Pit tava preparado ali, defesa afasta, vai de novo. Acaba o primeiro tempo, se mexe time, vai que vai, tem troca de passes, Pitbull tá pedindo, dominou, preparou, tocou de volta. É nossa, só abre o jogo, é na ponta direita, vem cruzamento, Rafael Leão não alcança. Vai ter escanteio, Pitbull tá ali, bola muito aberta. É nossa, é nossa, bora Milan. Tá 0x0, a gente tem que procurar a vitória. Aí o Pit ajeitou pra canhota, explodiu na marcação. Mais uma, é só mandar por cima aí dessa marcação do Parma. Pitbull tá sozinho, tentou ali, ó, ele carrega, a gente pede. Vamos proteger e já distribui. Quem sabe agora no cruzamento a bola vem com desvio. Tira mais uma, o Parma. Mas ela sempre sobrando com o nosso time. Aí agora, é agora ou nunca. Passou Pitbull pedindo. Ele quis bater pro gol. Seguimos acreditando nessa vitória, né? O time teve muito mais posse de bola, mas não conseguiu finalizar ali com um certo perigo, né? Normalmente a cabeçada do Pit ali foi a mais dramática pro time deles. De resto, a gente não achou tanto espaço. E vai de novo, ó. Mais uma. Pitbull, tocou de lado. Bora descer time, bora acreditar. Toma Pit, é contigo, irmão. Protege, marcação, aperta também. Ele consegue o tapa, leva um tapão na orelha. E o juizão deu o impedimento, mas não deu a falta que a gente sofreu. Já desce lançamento, agora veio no capricho. Pitbull ganhou, botou na frente e tocou pra trás. Eram três, cara. Impressionante como a galera tá marcando o Pit. Três em cima dele. Aí vem cruzamento. Goleirão sai socando. Sobra do Milan, é o último lance. É pra caprichar, irmão. É pra caprichar Pit. Botou na frente e tocou. Ainda. O Rossoneiro chega o Pit e já dá a opção na esquerda. Vai pra cima deles, Pit. Pit, vai pra cima, cara. Acredita, acredita, Pitbull. Prepara a finta. Olha pro meio, toca. Boa bola, vira e bate. Golaço. Deu Milan. Assistência pro Bakayoko. É o Pit enraivado. Nada, nada fominha nesse lance, hein. Poderíamos tentar definir a jogada. Preferiu o passe. E deu bom demais. Alcançamos 99 de overall. Cara, será que dá 100? Mano, eu nunca vi em todas as séries que eu fiz. Eu nunca cheguei no overall desse. Mas dá pra acreditar, ó. Aqui tem evolução ainda. Dá pra chegar no 100. Lembrando que o pé é o máximo que você consegue. 109. Vamos lá então, hein. Agora a terceira fase é confronto de mata-mata da Copa da Itália. E de volta contra o próprio Parma. Aquele jogo lá era da Série A, né. Tomamos uma pancada ali. Cartão amarelo pro adversário. Mas tem escanteio. Tem falta, aliás. Bola na baguncinha ali. O Pit tava no esquema. Voltou de novo. Bora, Milan. Vamos chegar, moleque. Troca de passes ali. Aldeste. Tocou. Pit. De cabeça passou. Ah, mano. Demorou. Era pra gente. Bora. Bora, 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 bora. O Pit tá pedindo. Isso, garoto. Mata na caixa. Gira. Bate pro gol. Na trave. Entrou, entrou, entrou. Entrou. Espetacular esse lance. Aí poderia dar um pênalti pro Pitbull ou o gol. Ele não deu nenhum nem outro, né. Não deu gol contra do goleiro. Mas olha só. Na hora que eu chutei, a gente tomou um pênalti. Maluco arregaçou o Pitbull ali no carrinho. Mais Milan. Vamos lá, Pit. O enraivado sobe de cabeça junto com o zagueiro. Se manda, time. Bora, Pit. Bora que bora. Já abre essa jogadinha aí na canhota. Recebe de volta. Vai invadir a área. Preparou. Tentou o drible. Ficou ali numa sensação de possível pênalti. Mas não foi nada, não. É escanteio. Bora pedir essa na primeira trave. Na marca do pênalti. Subiu o Pitbull. Goleiro encaixa. Mais uma pitzinha. Vai, garoto. Falta nele. Falta, falta no Pitbull. Juizão tentou dar a lei da vantagem. Dá pra bater direto, hein. Vamos ver qual é desse lance. Batida em cima da barreira. E o Milan segue pressionando. O lateral é todo nosso. Aí, Pit. Já levanta ela. Faz uma gracinha só pra esperar a marcação e perder a bola. Que isso, Pit. Aí não, cara. Recupera de novo. Vai, enraivado. Vai, enraivado. Protege. Tenta sair. Dois em cima. Mais uma falta. Segundo tempo. Pitbull aos trancos e barrancos. Vem arrastando essa bola. Fintou pro meio. Carregou. Deu tapa. Excelente bola. Pediu de volta. Olhou pro gol. Soltou. A bomba. É, Red. É gol do Milan. Com direito a dancinha, hein? No passinho do Pitbull enraivado. Ai, se eu te pego do Michel Teló. Acaba a partida. Dois a zero. A gente tá muito de boa pro próximo jogo. Vamos descansar o Pitbull. E o Milan venceu também por um a zero. O outro jogo a gente passa pra quarta fase. Que seria e será as quartas de final. O adversário será a Atalanta. A partida aí contra o fraquíssimo Relas Verona. A gente empata. Tá de caô, mano. A partida de agora é contra o time da Roma. E é doi presentinho, hein? E é do campeonato italiano, molecada. E a Roma chega ali aos trancos e barrancos na dividida. Conseguiram levar vantagem. Aí veio a bola cruzada na grande área. E o maluco meteu um voleio. Seria um golaço. Dispara. Vamos lá. Na velocidade. Bola pro Pitbull. Vai sair no cara a cara com o goleiro. Fintou. Bateu o guardão. É do Milan. É do papai Pitbull. Tá balançando uma futura crença. Será que ele já meteu o molecão aí, o Pitbull? Vai pagar pensão cedo. Bola na rede. Tá um a zero pra gente, moleque. Olha aí a velocidade do nosso artilheiro. Ó, e dá pra bater pro gol, hein, Pit? Vamos tentar experimentar. Bateu bonito. Olha só. Cara, mano. Essa tem que ver no replay. Olha só, rapaziada. Como ele pegou bonito e passou muito perto. Já pensou fazer um gol dali? E a Roma segue buscando aí o golzinho do empate. O adversário é forte. A gente não pode dar sopa pro azar. De novo o centro-avante. Cara, é muito bom. Vamos lá. Pit. Dominou, tocou. E passou de quebra. Recebeu na frente. É caixa. Não tem pra ninguém. Pitbull marca o segundo dele. O segundo do Milan. E a gente vai amassando o time da Roma. Fala amassando, mas entre aspas, né? Aqui eles estão chegando toda hora. E tem mais aí um lance. Bola tocada pra de fora da grande área. Golaço. O time da Roma diminui 2x1. Aí, Pit. Subiu. Tentou. Na primeira, na segunda. Mas erramos as duas. Bola bicada lá pra frente. Temos que segurar ela no ataque aqui, moleque. Vai lá, Pit. Tentou por cima também. Forcei o passe. Aí, essa inversão de jogada perigosa. Mais uma com Pitbull. Mas agora centralizada. Ele vem no canhão. Bateu forte. Olha o goleiro em dois tempos. A hora que a gente pegar, mano. Com vontade mesmo. Eu quero ver esse goleiro defender. Ele deu um climão ali. E os caras começaram a se desentender. E a Roma tem essa falta. Eu não acredito, hein? 93 minutos. Nossa, o goleirão, o Magnan. Ele encaixa. E, véi, foi no susto, hein? Se a Roma acertasse esse, a gente deixava dois pontos pra lá. O Pitbull eleita o craque do jogo. Cabelinho já deu uma crescida boa. E ele vai arrebentando. Braçadeira de capitão aí no final do jogo. Descansamos aí diante da Sampdoria. Não. Ele jogou, né? A gente só simulou. Deu 4x2 pro Milan. E estamos a cinco pontos da Fiorentina. Bola rolando contra o time do Napoli agora. Mais um jogo pra gente somar gols, balançar rede e seguir buscando a artilharia do campeonato. Mas o ataque quem começa é o Napoli. E se liga. Virou, vai bater. Bateu forte o Magnan. Grande goleiro que a gente tem, moleque. Ele pega muito. Pitbull. Pediu, recebeu, distribuiu. Vem que vem. Bola na frente. Vai ganhar. Linha de fundo. Caprichou. No travessão. Seria mais uma assistência do Pit. Vamos lá, Pit. Chamou, hein? Time reage. Vem aí com o Rafael Leão. Bola na frente. É pro Raivado. Pit ou em Raivado. Rede. Não quer nem saber, papai. Não quer nem saber. Pitbull é diferenciado. Comemora aí com a galera. Sai correndo. 1 a 0. É, mas aí o juiz quer botar a Leia na fogueira. Ele quer a ação. Ele quer um jogo emocionante. Aí vai me dar esse pênalti que realmente foi. O Camará foi muito mongol no lance. Vem John Kennedy, hein? O cara que fez o gol do Fluminense na Libertadores da Vida Real. Uma prorrogação, né? O gol do título. 2 a 1. Vamos lá, então. É hora de já chegar reagindo. Bola pro Pit. Vamos, Pit. Já limpou. Não tem como. Não tem como. Para. Para, velho. Para. Pitbull. Ele é diferenciado. Chama a galera. Vem cá, galera. Vem comigo. Vem comigo. 2 a 1. Segundo dele. Vamos em busca de mais um hat trick. Vamos lá. Mete bola na frente. Isso, garota. É desse jeito. É nesse esquema. Pitbull na trave. O hat trick não saiu ainda. Mas temos muito jogo. E vai sair porrada, hein? Vai sair porrada. Cartão amarelo com o jogador do Milan. E será que foi mais um pênalti? Ah, foi falta. O cara também fez gracinha, né? Fez gracinha. O zagueiro não perdoa. E agora vamos só ficar ligado. De repente vai dar um contra-ataque. E vai sim, senhoras e senhores. O Pit está aqui sozinho. Já pediu a braba. Já tentou o chapéu. Ai, chapéu. Danado. Ele escapou. Mas o Pit vai ganhando. Conseguiu botar na frente. Vem o goleiro. Vem o goleiro. Vem o goleiro. Saindo. Pintou. Guardou. Pitbull. Ele é fora de série. Ele é de outro planeta. Chapeleto ali não deu. Mas na sequência a gente já conseguiu chegar à frente. Liblamos o camisa 2. E pintamos também o goleiro do Napoli. 3 do Pit. 3x1. Pit. Domina. Consegue o giro. Oi. Pegou com vontade. Machucou, hein? Pitbull ficou até meio zonzo. Levanta. Volta para o jogo. Prepara o cano. Um despaul. O goleiro do Napoli. Seria o quarto do Pit, mano. Aí era a festa completa. Fim de jogo. Ele vai levar mais uma bola para casa. O homem gol do Rossoneiro. O ídolo eterno do Borussia Dortmund do Santos. E por onde ele passa? Ele deixa a sua marca e vira uma lenda. Só vamos, hein? Ficamos agora a 5 pontos. Mantivemos o 5 da Fiorentina. Deixamos o time do Napoli lá na sétima posição. Por enquanto só uma Europa League para eles. Janelinha fechou. Temos o Torino e vencemos eles por 1 a 0. Jogo contra o Empoli. Milan 2 a 0. Temos vários jogos com o Atalanta. Mas como a gente está numa boa vantagem. Jogamos o jogo contra eles da Série A, né? O Campeonato Italiano. E vencemos também por 1 a 0. Agora temos os dois jogos da Copa da Itália. E com os hat-tricks, os jogos ali. Decisivos. Pit, ele está na liderança agora da artilharia do Campeonato Italiano com 18 gols marcados. Já na Copa da Itália, já estamos chegando no bolo. Difícil, hein? Porque o artilheiro é do Franzinoni. O cara tem 7 gols. E o Pit, mano? Está lá embaixo com apenas 1 gol marcado. Bora ver se a partir das quartas agora a gente engrena aí nessa Copa da Itália e busca também a artilharia. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio. Tem muito mais, irmão. Deixa o like se curtiu. Pitbull é enraivado, é embrasado. Ele é fora de série. Tamo junto. E até a próxima.